Olá amante da gastronomia, tudo bem com você? Hoje eu vou dar uma dica muito interessante, muito prático para usar dentro da sua casa quando você está cozinhando. Como picar alho de uma forma muito rápida. Então eu vou mostrar para você. Primeiramente, você descasca o alho. Depois você corta no meio. Se dentro do seu alho tem uma parte verde, você tira, que dá um sabor amargo. E a primeira etapa, a gente vai amassar. Então você usa essa parte da faca, que fica mais grossa, essa parte que segue, que não corta. E a gente amassa. Vou mostrar para você. Ok? E a segunda etapa, você usa essa parte da faca para finalizar, acabar de amassar. Você faz esse movimento. E assim. Você tem alho picado, ok? Pequenininho, sem forçar, sem usar máquina, e muito rápido. Então dá para aproveitar em casa. Até a próxima. Tchau, tchau.